Dá tempo aqui, meu diretor? Recado telespectador, vamos comigo! Deu tempo? Deu tempo? O Daniel é o Piregos! O Piregos! Boa tarde, Nico! Aqui é o Daniel! Você está fazendo um ótimo trabalho todos os dias que posso. Assista o seu programa de nota mil! Um abraço pra todos aí! O Daniel, lá da lancheiro. Ô Daniel, cadê você e o Isaac? Pra trazer o merchandising aqui, Daniel, pro balanço geral. Tamo junto, garoto! Esse aí é lá do interior de São Paulo, né? É, aí vem pra cá, montaram aqui a filial. Estão dando show aí na região aqui, né? Chegaram na Bahia. Um beijo pra turma toda. Sempre ficam lá no Distrito Industrial acompanhando a gente lá, rapaz. Daniel, foi perigoso! Tamo junto! Um beijo pra família aí! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pras minhas filhas, Gabriele e Isabela de Goiânia, Minas Gerais. Graciana, um beijo pra você! Um beijo pras suas filhas, Gabriele e Isabela lá de Goiânia. O que é que o Bebiano falou, gente? Ele não fala... Boa tarde, Nico! Você é o melhor apresentador. Adoro o seu programa na hora do almoço. Você é nota mil! Manda um abraço pra mim. Meu nome é Jane Beatriz e sou do bairro Atalaia, em GV. Adoro o BG! Jane! Um beijo pra você e pra todos aí no Atalaia! Aí, ó! Isso que é amor! Isso que é amor! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Sou o João, do bairro São José, em Governador Valadeus. Hoje é o aniversário da minha digníssima esposa Cristiane. Gostaria de parabenizá-la e dizer que a cada ano que passa, a amo mais. Nico, canta os parabéns pra ela. Vocês são nota mil! Vamos cantar! Que homem, que homenagem! Esse homem hoje... Esse homem vai programar um jantar de aniversário com aquela cesta Lamonier de chocolates. Hoje é quinta? Sexta, rapaz, de chocolate que ele vai entregar, que eu tô falando. Isso não é romântico. Vamos cantar um parabéns pra ela? Parabéns a você, peça da ataque. Olha o ânimo desses caras no final do jornal, rapaz. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Lourdes do C. Hoje os parabéns vão para a Lucinha. Esta pessoa tão especial pra minha vida. Conto com esta homenagem vinda de você, Zé Duvexê. Lucinha, um beijo pra você! Um beijo pra você em nome da Lourdes! A Lourdes é lá do C, né? A Lucinha, eu não sei onde é que ela tá, mas deve ser do C também. Lucinha, a Lourdes é chonada com você. Aí cedeja, filho. Aí gosta do C mesmo. Até te colocou no telão do BG aqui, ó. Falou que vai te pagar um açaí, tá? Vai! É um presente. Um açaí. Um balde, né? É. Boa tarde, meu irmão Nico! Visita muito especial hoje. Minha princesa Eloá. Amo muito essa princesa do Senhor. Forte abraço a todos vocês do BG. Marcos, Antônio e Patinga. Esperança! Marcos, um beijo pra você! E um beijo na princesa Eloá! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Um abraço, Nico! Oi! Quero mandar um abraço para Virgolândia e Nassip Raidã. Minha terra natal, você é nota mil. Conheço lá a Nassip Raidã. Virgolândia é terra do Uguinho. O Uguinho trabalhou com a gente aqui. Um beijo pra todos, hein? Virgolândia e Nassip Raidã. É a Márcia Queiroz quem manda. Oi, Nico! Sou o Lincoln Ornelas de Teoflotone. Nico, oi! Não perca o galão geral. Manda um abraço pra minha família e você é seu nota mil. Lincoln Ornelas. Tem também a... Hã? Não parece com você, não? Claro que parece, Nike. Eu ia dizer que a Fernandinha Ornelas, ela está flotando, mas não sei se é parente dele. Esse é o Lincoln. Vai parecer com o Nike lá na China. É, você balança, você mostra no cenário. Boa tarde, Nico. Aqui é o Marquinhos. Manda um abraço pra minha irmã, Rosinha. Aniversário dela, minha caçulinha do coração. Rosinha, um beijo pra você. Rosinha, ela é do Carapina. Marquinhos, um beijo pra todos vocês aí. Viva o Carapina! É, Rosinha, eu não vou na festa não, hein? Que homem! Que homem, gente. Oi, Nico. Aqui é o Heitor, do Barbe Bela Vista, em Taflotone. Oi, Heitor! Sou ligadinho no BG. Heitor, tamo junto, misturado, abençoado. Em oração pro Taflotone, viu, Heitor? É, pestreia enxergar no eixo de novo aí. Misericórdia. Olha, eu não fui nessa festa. Onde é que eu tava quando eu não fui nessa festa? E o Diego fala que é meu amigão do peito? Que amigo é esse? Amiga, é aquele que serve cachorro quente pra gente, né, Lamonier? Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha sogra, Marinette, do bairro Palmeiras. Ela é muito sua fã. Hoje ela está fazendo aniversário. Marinette, um beijo pra dona Marinette lá no Palmeiras. É, homenageando a sogra. Aquela moral, né, Diego? A gente não se encontra mais, não sei por onde que. Próxima. Boa tarde, Nico. Como já disse... Eu não tô entendendo você não, bebiano. Boa tarde, Nico. Como já disse várias vezes e você já sabe, você é nota mil. Todo o seu programa é nota mil. Não esqueça de dar aquele abraço no Júnior aí, meu cliente. Ó, o Júnior é cliente dele? Aí sim, hein? Cliente de quê? Não é de comida, não, rapaz. De salão, olha lá, ó. Aquele abraço, Júnior. Nico, nós não perdemos o seu programa. TJ, tamo junto. Olha lá, já deve ter aula.